Fala meu amigo Trader, Plex Trader na área. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma super estratégia em conta real, operando zig-zag na plataforma da Deriv. Quer fazer grana com ela? Se liga nesse vídeo. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Fala Jovem Trader, meu nome é Tarek Plex, sou engenheiro, trader, empresário e dono do seu canal de robôs, maior canal de robôs da Barney Deriv do planeta. O canal Plex Trader com mais de 1.200 vídeos em operação e sou criador da inventoria Plex Trader, o mestre da Barney, onde você recebe 15 robôs, 15 manuais, aulas de conta real, meus 700 de operação e o suporte é com o Plex Trader. E nesse vídeo eu acabei de fazer minha operação mais de 19 dólares, ou seja, mais de 100 reais com robô Dubai, um dos nossos vários robôs que você vai ter acesso na plataforma, se ficar comigo nesse vídeo, na minha banca avaliada em mais de 87 mil reais. No vídeo de hoje nós vamos operar clicando na Deriv e entrando na Detrade nós vamos para a Smart Trader, exatamente aqui ó, em cima de mim. Observem que estamos aqui na Smart Trader e agora eu ajustei a tela aqui e nós vamos clicar na primeiro ponto que vocês podem colocar para português, vamos selecionar português, já deixa o seu like, o seu comentário, não bateu a meta hoje, você vai bater a sua meta no like, deixando o like, você me ajuda em funcionar e a produzir mais conteúdo, os vídeos, robôs e estratégias para vocês, sempre às 20 horas. Lembrando, cadastro da Vine and Deriv na descrição, fez o cadastro, me chama no Instagram, vou te dar um super robô, meu suporte e muito mais. Vamos clicar agora onde está o áudio JPY, nós vamos para os índices sintéticos, depois que fomos para os índices sintéticos, nós vamos procurar o índice de volatilidade 50. Já estamos aqui no volatilidade 50, nós vamos clicar onde está o acima e sobe, nós vamos ir diretamente para a combinação pá e ímpar. Nessa combinação pá e ímpar, sabemos que os números vão de 0 a 2, a 4, a 6 e a 8, são pares 1, 3, 5, 7 e o 9 são ímpares. Então, nós temos cinco números ímpares e temos cinco números pares, aqui trabalhamos com a probabilidade do zigue-zague. Já ouviu o robô zigue-zague? Provavelmente sim. Se você não sabe o zigue-zague é o robô que vai mandar para ímpar, para ímpar, para ímpar. Como a gente sabe que os números são pares ou ímpares, esse robô tem uma taxa alta de probabilidade e do ponto de vista estatístico de você bater a sua meta e fazer uma entrada bem legal e fazer dinheiro. De modo pragmático, a gente define essa estratégia observando uma sequência de quatro pares ou cinco pares ou cinco ímparas. Qual vocês acham melhor? Ah, eu tenho presente pra vocês aqui que ficarem comigo nesse vídeo. Então, vamos observar o primeiro, a entrada é sempre de zero ponto trinta e cinco, não ou lembrando, se você botar vírgula, ignore, é zero ponto trinta e cinco. Lembrando que a corretora, ela, já diz para você, pra você só investir o que você pode perder. Não coloque em dinheiro de aluguel, empréstimo, dinheiro pra pagar não sei mercado, pensão, não. Comperem de forma correta e responsável na corretora e queremos que a corretora da ADE, ela nos dê a a nossa o lucro, ou seja, que a gente bata a nossa meta diária. Então, eu vou guardar aqui pra vocês verem como funciona essa estratégia, vocês devem ser rápido. Então, vocês, eu vou ensinar três pontos pra vocês lucrarem com ela. O primeiro ponto é a entrada da operação que eu vou fazer sem a nossa análise do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Zero é par, seis é par, dois. Dois é par, três. Seis é par, quatro. Um é ímpar, um. Três é ímpar, dois. Um é par, dois é par, oito. Cortou aqui pra mim. Nove é ímpar, par. Vamos aguardar, vamos aguardar. Nove, nove, três, sete, quatro, mais um ímpar. Cinco ímpar, entrei par. Primeira entrada e já ganhei, já bati a minha meta na primeira entrada. Eu vou fechar e vou aguardar novamente. Eu vou ensinar a potencializar a estratégia. Zero, oito, sete, zerou. Oito, seis, quatro, três, zerou. Dois, três, três, seis, zerou. Um, dois pares, três pares, quatro pares. Ah, um ímpar. Um ímpar, um par, dois pares, três pares, um ímpar. Vamos aguardar cinco. Dois ímpares, vamos aguardando. Dois pares, um ímpar. Já deixa um like no seu comentário. Todo dia eu vou trazer robôs, estratégias e conteúdo para vocês, top. Zero, par, dois, zero, nove, zero. Quanto mais você esperar, maior a chance de você acertar, ó. Dois pares, nove, zero, sete, quatro, é par. Três é ímpar. Dois ímpares. Três ímpares. Ah, caramba. Seis é par. Dois, tem que ter paciência. Pra fazer grana tem que ter paciência. Três, ímpar. Dois ímpares. Par. Dois pares. Três pares. Quatro pares. Cinco pares. Vou ímpar. Já fiz a minha primeira entrada do zigue-zague e vamos aguardar. Perdi. Já vou pro zero ponto setenta e cinco. Clico em impa automático. Vamos tentar. Vamos ficar atento. Adentro a operação e agora me travou pra me sacanear, né? Na internet, será? Vamos aguardar finalizar, galera. Já vamos entrar. É, fazer as coisas ao vivo enquanto a real é isso aí. Vamos, vamos que ajuda aí. Perdeu. Volto pra um ponto quatro. Voltou agora. Hã? Agora eu me enrolei todo. Um ponto quatro. Ímpar. Vamo lá, vamo lá. Dois ponto oito. Dois ponto oito. Banca. Ê? Banca pra fazer essa estratégia. Cento e cinquenta dólares, tá? Ímpar. Já ganhei. Já recuperei todo o meu valor. Volto pro zero ponto entre cinco. Vamo fazer mais rápido. Vou esperar quatro só. Dois pares. Três pares. Quatro pares. Entro e ímpar. Vamo lá. Já ganhei novamente. Fecho. Volto. Um ímpar. Dois ímpar. Um par. Dois pares. Um ímpar. Dois ímpar. Três ímpar. Um par. Dois pares. Um ímpar. Um par. Dois pares. Três pares. Mais um. Quatro pares. Entro e ímpar. Vamo oferecer a estratégia. E já ganhei novamente. O vídeo não acaba. Você começa agora os comentários aqui. O que que a gente pode fazer pra melhorar. O segredo pra operar com isso nessa estratégia é você guardar três lojas na virtual e depois operar na conta real. Com essa estratégia você faz dinheiro. Mas quer operar numa banca de quinze mil dólares com paridade, quinze robôs e quinze manuais. Se liga na minha mentoria se você tiver atitude pra mudar de vida. Se liga. Você realmente conhece o que é a mentoria do Platts Trainer e como eu vou te ajudar a fazer dinheiro com robôs de investimento? Eu vou destrichar os oito módulos e tenho certeza que você ficará espantado. Esse é o módulo de apresentação. Vou te mostrar em instantes todo o conteúdo da mentoria. Inclusive a minha plataforma de robôs oficiais, a mentoria em si e o super robô Platts Trainer como os meus sete segredos de operação. Você sabia disso? Resumindo o conteúdo da mentoria. O treinamento total tem a duração de oito dias. Onde nesse montante você terá acesso a quinze super robôs de investimento e a quinze estratégias manuais avassaladoras. Onde você sem dúvida nenhuma vai fazer dinheiro como eu faço e como hoje eu tenho a maior banca do Brasil avaliada em mais de oitenta mil reais. E no último dia de treinamento, ou seja, o oitavo dia, você terá enfim acesso ao super robô Platts Trainer, os meus sete segredos de operação e a plataforma com todos os meus robôs oficiais. Ah, e eu tenho um bônus extra para você que finalizar o treinamento que eu não vou anunciar aqui. No módulo dois tem o cadastro na plataforma da Binary Deriv. Se você já tem o cadastro, não tem problema nenhum, você já pode migrar para o módulo três que é super importante. É aula de gerenciamento e configuração e como eu faço com cada robô meu, como eu configuro e como eu utilizo a planilha mais segura atualizada 2021 do Platts Trainer que você vai ter acesso. O módulo quatro é o depósito e saque. Eu te dou a opinião, um conselho. Utilize esse módulo apenas no final do treinamento após você adquirir todo o conhecimento para poder operar. No módulo cinco nós partimos para a ação. Eu preparei uma estratégia que funciona diariamente comigo com a estratégia alternando os robôs. No primeiro dia você terá a árdua missão de operar com os robôs. Auras e o robô Izzet, completando a planilha, totalizando 30 operações. Concluiu, no segundo dia você vai utilizar os super robôs Land e o Infect. No terceiro dia, no terceiro dia os super robôs Contra ou Red estarão à sua disposição. No quarto dia entramos com os robôs Burn e Titan. No quinto dia já emendamos com os robôs Tron e os super robôs Kales. No sexto dia de treinamento utilizamos os robôs Gift e o mega robô Golgari. E no sétimo dia utilizamos o Jund e o Texas. O meu objetivo é fazer com que você tenha controle e gerenciamento emocional e psicológico para operar na conta real. E é muito válido e muito relevante essa estratégia que eu desenvolvi para mais de 9 mil clientes no mundo inteiro. E centenas de alunos em dezenas de países. No super módulo seis teremos as 15 estratégias manuais. Exatamente, você vai aprender as minhas 15 melhores, preferidas e mais lucrativas operações manuais. Já no módulo sete, ou seja, no oitavo dia no fim do treinamento, que tem a duração de exatos 8 dias, é liberado o meu super robô Platts Trader. Nunca revelado, nunca disponibilizado. Onde eu mostro a minha estratégia preferida, a mais segura. Onde com esse robô eu opero até os finais de semana. E também é liberado minha estratégia manual secreta, a Ryzenfall Platts Trader. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lembrando que esse módulo do robô Platts Trader e a minha super estratégia manual é liberada automaticamente no oitavo dia. Já no módulo oito, o último módulo é assustador. Eu forneço a vocês os meus sete segredos de operação, que mudaram totalmente o meu estilo de vida. E me fizeram ser quem eu sou, Platts Trader. Autoridade internacional na plataforma Binary Deriv, com milhares de robôs produzidos para o mundo inteiro. E somando todos esses segredos de operação, você vai operar com tranquilidade, com gerenciamento e o emocional 100% estabilizado para derrubar a corretora. Fazer as suas metas diárias e sim, alcançar o seu lucro e no final do mês fazer os seus saques. A minha meta é fazer você ganhar dinheiro. Cansou de trabalhar para os outros? Não tem uma fonte de renda? Quer fazer uma fonte de renda perto da sua família? Isso eu vou proporcionar para você. Você que está aqui é uma pessoa de iniciativa, diferente de 99% da população brasileira. O seu sucesso é garantido. Mão na massa e vamos começar. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo e qualquer dúvida me ative o mais rápido possível, não importa a hora e o dia. Eu disponível, irei atender e sanar todas as suas dúvidas. Sem enrolação, mão na massa.